Hoje estamos aqui no BSC, é um local que nasceu o ano passado e a LG com esse local ela quer trazer o que tem de tecnologia e trazer para os clientes a possibilidade de não só para visitar, mas para fazer testes, homologação, trazer os equipamentos de vocês, hoje a gente consegue atender nesse espaço aqui. São praticamente 2 mil metros quadrados que nós temos de espaço aqui, com o máximo de tecnologia e uma sala especialmente dedicada para treinamentos, que vocês podem através da Cial chegar até aqui e assim também com a parte de uma sala dedicada para testes de produtos. Então é uma área para vocês. Para quem já conhece LED e sabe um pouco do que é você instalar um painel de LED, um pedaço aqui, outro ali, os cabos passando, a LG resolveu esse problema de uma forma simples e prática. Nossa solução All in One, que consiste em um painel de LED com uma solução completamente embarcada, onde você não precisa instalar nada separado e não precisa se preocupar com fios nem nada. E simples assim, funciona como se fosse um monitor. Basta você ter os seus dispositivos, se conectar a ele e o que é mais legal, você tem uma tela com tamanho de 136 polegadas, que hoje você não tem disponível em lugar nenhum. Então é um produto que ele vem realmente para trazer o melhor de qualidade de imagem, só que num tamanho que ninguém ainda está acostumado. Os meios tradicionais de você poder comprar, sem problema nenhum, mas existe uma condição especial junto a Cial Telecom, que é a parte de locação, onde você não precisa desembolsar um grande valor, monitor, isso é feito mensalmente, você consegue ter uma solução instalada e o mais importante, com 100% de suporte, tudo o que for necessário, a Cial Telecom consegue atender vocês com esse pedido. Essa daqui é a nossa tela OLED. OLED é algo que a LG vem trazendo para o mercado já faz um tempo e esse daqui é o grande diferencial. Praticamente o que você tem aqui é um vidro, uma película colada na frente e é um produto que é para chamar a atenção, realmente projetos especiais. A ideia desse produto, o que é? Você ter transparência, então você vai ter um objeto na parte traseira fazendo um sincronismo, uma brincadeira ali com o seu conteúdo. Então assim, existem vários locais que a gente pode aplicar esse produto aqui e o grande diferencial é brincar com a transparência desse produto e o que você colocar atrás dele para fazer esse conjunto. Isso não é só um monitor de LCD, ele é um monitor que ele vem preparado para você colocar na rua. Então ele já vem com uma proteção especial IP56, que quer dizer que ele pode sofrer ali com poeira, pode sofrer com pequenos objetos, água, que não vai ter problema nenhum para ele. Além disso, acredito que vocês possam perceber, o brilho dele é muito maior do que um produto tradicional. Por quê? Ele vai ficar na rua exposto à iluminação, então ele tem que ter muito mais brilho que o tradicional. Só que além disso, como ele vai ficar na rua, essa proteção, ela é muito resistente. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que eu estou em um ponto de ônibus, num local qualquer, estou lá extremamente irritado e quero quebrar alguma coisa. O produto aguenta. Ele foi feito para esse tipo de utilização. O que eu tenho aqui que diferencia esse produto? Basicamente, é um vidro com 5 milímetros de espessura, que ele é endurecido quimicamente para dar uma resistência maior, vem com proteção contra raios UV e antirreflexo também. Esse é um espaço dedicado para o conhecimento. Aqui é a oportunidade que você tem para aprender mais dos produtos, conhecer e desmistificar o que você talvez ainda não conheça sobre os produtos da LG. Hoje, a Cial, o nosso parceiro, ele consegue ajudar você a vir até aqui, aprender um pouco mais, fazer o treinamento da sua equipe interna e assim você ter condições de dar o suporte junto com a Cial no que for preciso. Como fazer isso? Procure o vendedor, procure o seu contato dentro da Cial, ele vai auxiliar e vocês vão poder vir até aqui para fazer um treinamento com a gente e conhecer um pouco das nossas soluções.